Oi gente, começando mais um dia, mais uma semana por aqui. Hoje é segundona, segundamos e eu acabei de mandar os meninos e vim aqui preparar meu café da manhã. Hoje eu tô aqui fazendo um menemem pra mim, tá? Então o que eu já fiz aqui? Coloquei um fio, muito fiozinho assim de azeite, dei uma refogadinha numa pimentinha de cheiro, na verdade eu usei metade da pimentinha, um pouquinho de manteiga, mas bem pouquinho mesmo, tá? Porque se fosse uma truca eu já ia encher uma colher aqui, eu faço do meu jeito, cada um cozinha do seu jeito, né? Coloquei só um pedacinho assim de manteiga, bem pequenininho, e coloquei um tomate ralado, então já tá aqui, o tomate tá apurando, já tá cozinhando ali o tomate, aí daqui a pouquinho assim, vou deixar ele cozinhar um minutinho mais, aí eu já venho com os ovos, fazer nosso café da manhã juntas aqui hoje. Dou uma ligeira batida nos ovos, e aí o menemem é isso, é você cozinhar o ovo juntamente aqui com o tomate. Então jogou o ovo aqui, já tem que dar uma mexida bem rápida pra não virar o ovo mexido, né? Porque não é isso que a gente quer, a gente quer que o ovo cozinhe aqui no tomate. Misturo bem rapidinho aí, deixa eu ficar terminando de cozinhar. Aí por cima eu gosto de colocar um pouquinho de queijo. Aí tem o menemem que algumas pessoas colocam cebola, tem pessoas que fazem só com a gema do ovo, cada um faz do seu jeito, né? Esse aqui é o jeito que eu faço aqui no meu dia a dia. Menina, aí você não vai acreditar, né? Que a polícia bateu aqui na casa do nosso tio, que ele é nosso vizinho, mora aqui no condomínio, né? A polícia bateu aqui na casa dele, aí já ligaram pro Tolga logo cedo, falando que tinha polícia lá na casa do tio. Aí o Tolga falou, mas o que que tá acontecendo, né? Vou lá ver. Eu falei, nossa, Tolga, tá parecendo a Maria Fifi, querendo saber, querendo ir lá ver o que aconteceu. Eu tô tomando, não sei o que que é, o que que aconteceu. Né? Aí o Tolga foi. Aí vocês não vão acreditar o que aconteceu. Alguém fez uma denúncia pra polícia, dizendo que na casa do tio, tinha um homem-bomba lá. Você não acredita? Ai, gente, é cada coisa, né? Eu não sei se a gente louca que faz isso, ou se a gente quer, às vezes, inveja a vida dos outros, sabe? Quer prejudicar de alguma maneira. Eu não sei, gente, o que que é. Mas... Só sei que a polícia tá lá. E tão lá até agora, fazendo uma reviravolta, assim, na casa inteira. Salzinho, eu uso o rosa do Himalaia. Aí eles tão, claro, né? Receberam a denúncia, então eles tão investigando tudo na casa. Abrindo tudo, armário. Procurando pomba, gente. Você já acredita? Ah, meu Deus. Agora a gente já tá tirando o sal do tio, né? Chamando ele de homem-bomba. Ai, ó, tá vendo? O que que eu já vou fazer? Já jogo e já ligeiramente... Bem ligeiramente. Já dou essa misturada aqui, ó. Pro ovo já entrar aqui dentro do tomate, pra eles cozinhar tudo juntinho. Pronto. Aí é só deixar terminar de cozinhar agora. E aí, gente, eu tinha duas frigideiras grandes aqui em casa. E eu não tinha nenhuma assim pequenininha, sabe? E eu tava precisando, porque às vezes eu quero fazer um ovo mexido. Sujava aquela frigideira desse tamanho. Aí eu recentemente eu comprei essa. Essa daqui é de 18 centímetros. Ela é bem pequenininha. É excelente. É perfeita, assim, pra nós aqui, sabe? E... Ela é da marca Tefal, pras meninas da Turquia. Eu nunca tinha nada... Nunca comprei nada dessa marca Tefal. Ó, menina, que frigideira é essa, hein? É aquela... É aquela perfeita mesmo, sabe? Que não gruda nada. Que você faz seu ovo aqui. O ovo não... Que o ovo é danado pra grudar, né? Essa frigideira, ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Ela é tudo de bom. Coloquei aqui três pedacinhos de queijo. E pronto, gente. Gente, é só esperar o outro terminar de cozinhar. Tá pronto o nosso menemé. Olha, gente. O menemé tá pronto. Ele não vira um omelete, tá? Ele fica assim, molinho. Tá vendo? Fica assim, molinho mesmo. O queijinho derreteu. E agora eu vou comer. E, gente, eu já subi os cabelos. Já tô aqui com esse topzinho refrescante. Porque eu tô suando já. Colocando aqui as coisas em ordem. Pelo fim de semana, você sabe que... Eu não faço muita coisa, não. Ainda mais ontem que eu tava com bastante cólica. Hoje já é o segundo dia. Hoje eu já fico melhor, sabe? No primeiro dia que eu costumo ficar meio... Ruinzinha. Hoje já tô bem. Então, já tô colocando tudo em ordem aqui. Já aspirei. Já dei uma boa aspirada aqui também nas cadeiras. Já tirei baguncinha. Já tô terminando de tirar um pozinho aqui dos móveis, ó. Com o meu produtinho ali. Já coloquei essa ordem aqui. Deixei os bonezinhos dos meninos ali. Tomando um... Olha. Tá batendo tudo nas janelas, gente. Tá ventando muito. Deixei os bonezinhos aqui tomando um vento. Ó. Tomando um ventinho pra dar uma refrescada. E aí o Alex, ele tá lá na minha varanda. E eu fico de olho nele, né? Enfim. Eu fui pra casa da minha sogra. E ela deu muita melancia pra ele. E aí a bateria acabou, né, gente? Porque essa câmera não tá segurando a bateria, gente. Ela não tá nem carregando direito mais. Enfim. O que eu tava falando? Vai tendo um pouquinho de paciência aí, tá, gente? Daqui a pouco a câmera nova chega. Quer dizer, eu preciso tomar coragem pra ir comprar, né? Porque não estava nos meus planos, mas... Acho que eu vou ter que comprar mesmo. Aí o que eu tava falando? Aí o Alex tá aqui na varanda, né? E... Eu vi que ele fez cocô. E fui lá já limpar, né? Que eu já limpo logo pra não ficar fedido. E aí saiu um cocôzinho com... Eu nem vou mostrar pra vocês, porque é nojento, né, gente? Mas eu até tirei foto pra mandar pra minha irmã. O cocôzinho com uma bexiga, assim, embaixo do cocô. A bexiga inteirinha saiu, assim, do cocô. Gente, que nem eu falei, né? Que o Alex, ele é meio perigoso. E que esses dias atrás, ele engoliu uma bexiga inteira, gente. Ele estourou a bexiga. Não deu tempo, gente. Eu fui correr, não deu tempo. Ele é muito rápido, gente. Ele enfiou aquela bexiga na boca. Eu saí correndo atrás dele. Ele começou a correr, brincar de pega-pega, sabe? E eu correndo atrás. Alex, porque eu falei, ele vai engolir. Ele começou a me dar um desespero, porque eu falei, ele vai entalar, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei desentalar um cachorro. Porque a direnga se mata e me mata também, de susto. Eu comecei a correr atrás dele. Ele correndo com aquela bexiga na boca, mastigando aquilo. Eu falei, ele vai engolir, ele vai engolir. Ele não conseguia. Teve uma hora que eu puxei ele pelo rabo, sabe? Consegui puxar ele pelo rabo e ele mastigando aquilo. Louco, gente. Aí eu tentando abrir a boca dele e consegui puxar um pedaço da bexiga. Outro pedaço ficou na boca dele e ele mastigou. Ele engoliu, gente. Eu falei, ele engoliu a bexiga inteira, gente. Era muito grande, assim. Era um pedação de plástico. Graças a Deus que não sufocou ele. Desceu, né? Mas e o perigo disso? Travar o intestino dele. Porque ele é muito pequenininho, né, gente? É um cachorro muito pequeno. E isso já faz uns dias que aconteceu. E hoje que saiu o negócio no cocô. A bexiga inteirinha saiu, assim. Um pedação de plástico. A bexiga inteira que ele engoliu, ele inteira, gente. Ah, então tá, né? Eu sei que você quer ver o cocô com a bexiga. Pra você ver que ele realmente é perigoso. Vou mostrar a foto que eu tirei aqui pra mandar pra minha irmã. Gente, ó, o cocôzinho. Olha esse aqui, gente. O cocôzinho. E a bexiga. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tava no estômago do Alex. Ó, tá vendo? Olha, gente, que perigo. Um plástico desse tamanho que tudinho ele engoliu, gente. Ó, perigo. E, gente, dá só uma olhada nisso. Esses dias atrás, foi aniversário da minha sogra. E eu fiz esfirras e congelei aqui um pouco. Isso daqui é facilidade pra nossa vida que é tão corrida. Agora tá chegando a hora do almoço. E tá me dando uma fome. Já tava já pensando. Ai, acho que eu vou pedir um delivery. Aí eu lembrei. Eu falei, quer saber? Eu vou comer umas esfirinhas. Eu vou comer três esfirinhas aqui. Essas três eu vou colocar num saquinho pra levar pro congelador de volta. Tava aqui nessa tigela mesmo. Aqui nessa travessa. No congelador. Eu já vou eliminar esse espaço. Colocar num saquinho. Isso daqui facilita muito, gente, o nosso dia a dia. Hoje eu tô nessa faxina. Dando uma geral aqui em casa. E tô ouvindo um podcast sobre o Chico Xavier. E tô aqui assim, gente, ó. O aspirador tá aqui. Ó. Já arranquei aqui as roupinhas de cama do teu irmão. Já arranquei a minha também. Vou aspirar, vou passar pano, vou tirar fogo. Vou deixar tudo limpinho. E aí a gente economiza dinheiro. Porque pedir delivery não é muito barato, né? E a gente come algo que nós mesmos preparamos, sabe? É até mais saudável do que o delivery. Né? Enfim. Fazer em casa é sempre mais saudável. Ainda que seja uma esfirra. Né? É sempre melhor do que pedir fora. Então eu vou colocar pra assar. Pra poder comer. E eu tô pensando de fazer algumas coisinhas assim pra deixar congelado. Coxinha é uma opção legal. Porque isso aqui não faz parte da minha alimentação de todos os dias. Não é todo dia que eu como essas coisas, sabe? Mas é assim, gente. Bater uma fome. Às vezes no fim de semana você não tá afim de fazer comida. Você não tá afim de comer comida. Quer comer uma coisa diferente. A gente tem uma opção, sabe? Uma opção de um lanchinho, uma coxinha, um salgadinho ali no... Que é só você colocar no airfryer. Que é só você colocar no forno, sabe? Hoje essa esfirrinha aqui vai salvar meu almoço. Enquanto isso eu continuo tentando deixar as coisas em ordem por aqui. Olha, gente. Ela fica perfeita. Depois eu congelo ela crua mesmo, tá? Aí você já vai direto pro forno. Ela fica como se tivesse feito na hora. Essa receita é do canal Receitas de Pai. É só procurar no YouTube. Receitas de Pai Esfirra do Habibs. Ela fica muito gostosa. Agora eu vou almoçar. Eu esvaziei todo esse dispenser aqui. E olha só o tanto de poeira pelo que sai aqui de casa. Isso aqui foi só do que eu aspirei. Cozinha, corredor e as salas. Ainda faltam os quartos, né, gente? Wizard e cordia. E todo dia. E não é só porque tem animal em casa, não, gente. É poeira mesmo. Não sei de onde sai tanta poeira. Vou finalizar os quartos. E vou criar uma coragem pra dar um pulinho. A gente precisa no mercado. Não vou conseguir trazer tudo que eu preciso no braço. Mas trazer o mais urgente, sabe? Criar uma coragem pra ir no mercado. Tá uma ventania lá fora. Menina. Eu vou colocar aqui pra secar, ó. Eu já lavei as roupinhas de cama do Thelman. E a toalhinha dele também lavei junto. E depois, agora eu vou lavar as minhas. Minhas roupas de cama. Porque se não, você coloca tudo junto. A máquina fica muito cheia e não lava direito. E agora são uma da tarde. Uma da tarde e pronto, gente. Aí eu já fico de boa. E agora que eu parei um pouco, né? Já finalizei as coisas. Vou criar coragem pra ir no mercado. E eu vim lavar o rosto, né? Porque nem meu skincarezinho fiz hoje. Hoje eu já acordei. Já comecei na luta. Já lavei o rosto. Vou passar esse serumzinho que eu comprei lá no Brasil. Não conheço a marca, mas eu tenho gostado. É pras olheiras. Vou passar esse serumzinho. E aí eu vou passar só uma... Fazer uma hidrataçãozinha. Eu comprei esse produtinho aqui da Vaseline. Eu gosto muito dessa marca, a Vaseline, né? E eu fiquei muito curiosa. Eu comprei dois. É o pra usar de dia e o pra usar de noite. Ele tem ácido hialurônico. Ele tem retinol. Eu tenho gostado muito, sabe? E é um produto que é baratinho. Super baratinho. E ter deixado a minha pele hidratada. Eu tenho gostado do resultado. Eu gosto muito do Vaseline. Aí eu vou passar um creme na cara. Dar uma ajeitada na cara. Pra ir no mercadinho. Comprar pelo menos um. Porque o teu nome vai chegar da escola. Vai querer um lanche. Vai querer alguma coisa. Não tem pão. Não tem leite. Não tem ovo. Papel higiênico. Depois eu vou no mercado fazer uma compra maior. Mas eu vou comprar algumas coisas no mercadinho aqui. E aí quando eu finalizo a casa. Eu gosto de um cheirinho. Então eu gosto de incenso. Assim, ó. Porque eu acho que dá uma renovada na energia. E deixa um cheirinho bem agradável. Esse daqui é de sândalo. E o meu incenso acabou. Esse aqui, ó. Sândalo. E o meu incenso acabou. É o último. Preciso comprar mais depois. Aí eu gosto já de com a vibração elevada. Porque eu tava fazendo o evangelho. Estava fazendo as minhas orações. Já com a vibração elevada. Eu gosto de trazer esse cheirinho. Dar uma renovada na energia. E eu vou orando também, né gente. Vou orando pelo meu lar, né. Que Deus esteja sempre conosco. E assim a gente vai elevando a nossa vibração. E colocando a nossa casa em harmonia também. O nosso lar, né. Muito bom. Eu já coloquei uma blusinha aqui. Pra ir ao mercado. Bem rapidinho. Porque o Teomão chega da escola meio varado de fome, sabe. E aí ele pede... Deixa eu desligar a televisão. Inclusive ele pede um lanchinho, um pãozinho. Não tem nada, gente. Pra servir. Eu gosto de fazer uma vitamina de fruta pra nozes. Eu bato com banana, mirtilo, nozes. Bato tudo no liquidificador. Que também foi... A gente comprou recentemente, né. Foi mais um investimento aqui pra casa. A gente tinha comprado da marca Karajá. Então, pras meninas da Turquia, eu não recomendo essa marca, tá. Pelo menos do liquidificador. Eu usei o liquidificador uma semana e ele pifou. A gente levou pra assistência. Não teve conserto. Então, eles falaram que iam enviar um novo pra gente. Pediram pra gente entrar no site, escolher um modelo. Não tinha do mesmo que eu tinha comprado. Eu falei, que bom. Porque o que eu comprei, uma bosta. Então, a gente pegou esse outro aqui. Chegou antes de ontem aqui em casa, ó. A caixa tá até aqui ainda. A gente pegou esse outro modelo aqui. Também é uma bosta. Hoje de manhã, o Toga foi soltar o copo aqui da base. E o copo solta. Então, começou a vazar tudo. Ai, eu não gostei. Não recomendo, tá. Pras meninas da Turquia. Eu gosto de fazer umas vitaminas ali. Eu coloco tudo assim. Até nove, sabe. Tritura tudo. Fica um negócio bem nutritivo. Coloco aveia. De tudo. Fica super nutritivo. Deixa a gente muito saciado por bastante tempo. É bem refrescante, sabe. Nesse calor. E eu tô sem leite em casa. Tô aqui no mercadinho. Esse mercado é tão silencioso, gente. Dá até vergonha de gravar vídeo. A não ser que eu faça depois uma narração por cima. Pra falar. Mas enfim. Vou pegar a minha leitinha. Vou pegar o sem lactose. Acho que não tem. Deixa eu comprar umas coisas aqui, gente. Depois a gente se fala. Cheguei. O que que eu comprei? Ai, eu tenho que ir no mercado. Não vai ter jeito. Eu comprei só umas coisas básicas. Um pãozinho. Peguei o pão integral, né. Porque o pão integral, como ele tem fibra, ele mantém a gente saciada por muito mais tempo. Aquele pão branco lá, você come daqui a pouco você tá com fome de novo. Peguei dois leite, porque senão ia ficar muito pesado. Tô trazendo o braço, gente. Ó, como que vem meus braços. Tá vendo? De carregar a sacola. Ó o outro braço aqui, ó. Preciso comprar um carrinho de feira, pelo menos. Enquanto eu não tenho um... O automóvel mesmo. Gente. Peguei aqui um pacotinho de cacau em pó. Que o meu acabou. E às vezes o Tolga usa o cacau também pra fazer as batidas dele. Peguei peito de frango, uma bandejinha pra eu fazer agora pra janta. E peguei um iogurte de pêssego pra gente tomar. E só isso, gente. Eu precisava pegar tomate e pepino pra fazer as nossas saladinhas todos os dias, né? Alface eu já tenho, mas o tomate e pepino que tinha no mercado, eles estavam horríveis. Estavam passados. E eu falei... Não vou pegar. E tá fazendo muito calor. A gente precisa tomar muito cuidado. Tinha pão lá. Não esse, né? Um outro lavage. Que é um pãozinho. Como se fosse um pãozinho de frigideira, sabe? Parece uma massinha de panquequinha. Parece um wrap. Aqueles rapidez. Tinha uns lá mofado, gente. Mofado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Principalmente com coisa de geladeira. Eu olho data de validade de tudo. Aquilo do frango, do pão, do iogurte, dos queijos. Tem que olhar, gente. Não dá pra vacilar. Já várias vezes que eu pego coisa vencida. Não tem jeito, sabe? Tem que ficar atenta. Eu tinha que pegar mais coisas. Os legumes estavam horrorosos. Então, eu não peguei hoje. Acho que não vai rolar salada hoje. Tinha que pegar papel higiênico. Tenho que pegar água sanitária. Tinha que pegar mais um monte de coisa. Não ia dar pra trazer tudo no braço. Então, eu peguei só isso daqui. O meu ovo, ó. Tenho só quatro ovos aqui. Tá acabando. Enfim. Depois a gente vai no mercado. Aí, eu compro tudo certinho. Já faço toda a reposição da casa. Mas é isso. Daqui a pouco tem uma. Tá chegando. Cheguei da rua. Dá uma canseira. Dá uma preguiça. Tia Dani não para. Gente, olha. Eu vi que aqui a porta do meu quarto tá toda. Isso aqui é uma fileirinha, ó. De poeira. Olha isso aqui. Ó. Ó. Isso aqui é uma fileira. Ó. Meu Deus do céu. Como agora que eu vi, bati o olho e já vi, eu não passo. Ai, gente. De verdade. A minha câmera não tá carregando mais. Então, desculpa. Olha a sujeira. Como eu fui tirar minha calça lá no quarto, colocar um shortinho pra ficar em casa. E vi aquilo ali. O que eu já faço? Eu já limpo na hora. Porque é uma tarefa muito rápida. Então, eu passo o negocinho assim, você viu? Passei pra tirar aquela sujeira que tá ali. Em um minuto, dois minutos, eu finalizo a tarefa. Quando é tarefa muito rápida, assim, eu faço na hora que eu vejo. Porque se eu deixar tudo que eu tô vendo pra fazer depois, a nossa vida vira uma bagunça. Que é do jeito que eu vivia quando eu vivia no caos, né? Então, eu já vi. Porque se eu falar, depois eu faço isso, isso vai ficar na minha cabeça, gente. Porque a nossa cabeça é como se fosse um computador. É uma máquina. Então, o negócio fica armazenado aqui dentro e a todo momento ele fica lembrando a gente, sabe? Aí a gente tá fazendo, de repente, qualquer coisa. Ah, eu lembrei. Nossa, é mesmo. Preciso lá limpar aquela porta que tá suja. Aí você deixa pra depois. Aí, passa um tempo, o cérebro vai ficar lembrando você. Nossa, é mesmo. Eu não limpei aquela porta. Aí você passa de novo, vê a que tá suja. Aí você lembra que você não fez. Eu preciso fazer. Depois eu faço. Agora não dá. Eu tô fazendo outra coisa. E aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando. A cabeça vai ficando cansada. Porque fica cheio de informação de que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo ou outro. Então, se eu vi na hora, é uma tarefa muito rápida, assim, de dois minutos, eu faço na hora. Se é uma coisa que vai me dar muito mais trabalho, eu já deixo no tardinho pra fazer na melhor hora. Mas olha a sujeira que já saiu. Quando a gente foi pro Brasil, quando eu fui pro Brasil, né? Agora, no começo do ano, a Carol e a filhinha dela, lindinha, a Bárbara, que me mandou de presente. E dá dó de abrir, gente. Eu fico guardando isso aqui como se fosse ouro, sabe? Meus leites condensados, tudo guardado aqui. Mas eu fico de olho na data de validade. Isso aqui é de Minas, gente. Isso aqui, ó, doce de leite pastoso. Sabor da serra, veio lá de Minas. Ai, gente, agora é o momento de me reconectar com as minhas raízes aqui. Então, eu fico de olho na data de validade. Falta uns 25 dias pra vencer. Então, se eu não comer logo... E depois eu acabo perdendo, né? E eu não quero perder. Então, eu tô com uma bolachinha aqui daquelas... Maisena, sabe? E eu vou fazer aqui dois sanduichinhos pra mim. E dois sanduichinhos do teu irmão. Agora é o momento de reconexão com o meu país. Pode parecer até uma bobagem, mas pra nós que somos expatriados... Olha, gente, a textura desse doce. Pra nós que somos expatriados, isso daqui é muito mais do que um doce de leite, gente. Isso daqui é o sabor da terrinha, sabe? A gente fica até emocionado. Ai, ai. Parece que a gente fecha os olhos e por um momento a gente se sente em casa, sabe? Não que eu não esteja em casa, eu estou na minha casa. Mas você entende, né? Ou será que não? Ou será que só quem é expatriado vai me entender? Ai, ai. São as nossas memórias, né, gente? Memórias afetivas, olfativas, degustativas. Ai, 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 gente. Eu preciso sempre manter meu celular no silencioso, porque senão ele fica apitando o dia inteiro. E às vezes eu tenho que deixar ele com o som ligado, porque eu tô esperando alguma ligação. Tava esperando o tolga me ligar. Aí ele fica apitando aqui, gente. Deixa eu já... Meu celular fica o dia inteiro no silencioso. Já vou dar bem uma colher... Ai, sabe o que eu tô pensando de fazer, gente? Porque tem uma lata de 400 gramas de doce, gente. Eu não posso comer tudo isso sozinha, não. Carol! Misericórdia! Que doce é esse? É o melhor doce de leite que eu já comi, gente. Pelo amor do Santo Cristo, me ajude, Senhor. Misericórdia! Sabe o que eu tô pensando de fazer? Acho que eu vou fazer churros, gente. Vamos tentar fazer uns churros? Eu comprei no Brasil... Não foi dessa vez que eu fui, no começo do ano, agora sozinha com o Teomango. Foi da outra vez ainda. O tolga tava junto. Eu comprei esse negocinho aqui, ó. Churros fácil. Um aparelhinho pra fazer churros. Tá vendo? Eu nunca nem usei. Ele ficou guardadinho. Tá até na embalagem aqui, ó. Eu nunca cheguei de usar. E como eu tô com uma lata de doce de leite de 400 gramas, eu acho que eu vou fazer churros e vou ver se eu... Mais sobra doce, gente. É muito doce. Mas pra comer assim, você não vai ter que comer muito doce. Mas eu acho que eu... Vou ver se eu consigo congelar. Acho que dá pra congelar. Eu já congelei doce de leite. E aí, Carol? Teu mão tá acabando com o doce aqui, gente. Uns 400 gramas de doce e não vai precisar congelar, não. Né, filho? Que doce de leite é esse, gente? Um doce de leite numa... Numa... Assim... Numa textura. Você gostou, filho? Falei, dá pra mim. É bom? Sim. Toma banho, hein, Zé? Tá o nariz sujo, o nariz escorrendo. Volta da escola azedo, suado. Você gostou, filho, do doce de leite? Sabe de onde que veio esse doce? É do Brasil. É do Brasil. Né? É. Lá de Minas Gerais. Meu Deus, gente. Comi quase metade da lá. Teu e teu mão aqui agora. Jesus ajuda. Jesus ajuda. Dá pra mim. Isso é meu. Não, é meu. Não, é meu. Isso é o quê? Eu que ganhei de presente isso aqui. É meu. É de presente. Gostou. Não quer deixar eu comer, não, né? Não quer deixar eu comer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, nós somos mulheres e a gente se cobra muito. A gente busca até uma certa perfeição que não existe, né meninas? Vamos aqui combinar, né? E eu também me cobro. Já me cobrei muito mais, né? Hoje em dia eu venho me acolhendo com mais amor. Tendo autocompaixão mesmo, sabe? Eu venho melhorando muito, assim. Me desenvolvendo mesmo. Eu me cobrava muito. De que, ai, tinha tudo que ser fresquinho. Os legumes tinham que ser frescos. Acabado ali de vinda-feira. Hoje eu tô fazendo aqui o congelado, tá vendo? Tem um monte de gente que fala que... Tem um monte de gente que fala que não é o ideal. Porque os legumes frescos são mais saudáveis. Depois que congela perde a vitamina. Isso daqui eu comprei aquele pacote, né? Que já vem ali industrializado, né? Claro que não tem química aqui dentro. É só o legume congelado mesmo. Mas que vem da fábrica. Já vem higienizado, né? Então, gente. Deixa eu passar vocês aqui pra cima pra vocês... Olhar pra mim, né? Pra vocês ficarem olhando pra panela. Ah, fica olhando pra panela aí. Porque se eles estão na tomada... Não tem como tirar da tomada, senão a câmera vai desligar. Gente, não existe um modelo de vida ideal. Não existe isso, sabe? Existe o que é ideal pra cada um de nós. E isso daqui pra mim é o ideal pra mim. Pra minha vida. Pra minha realidade. O legume congelado, pra mim, muitas vezes, é o ideal. Talvez pra sua realidade não seja. Mas pra minha realidade é. Porque eu tenho a vida corrida. Tá? Eu detesto higienizar legumes. Eu odeio higienizar. Sabe? Sabe? Quando vem com as lacraias. Quando vem com os negócios. Eu já cheguei de jogar no lixo. Pra não ter que ficar lavando. Sabe? E por conta da minha vida corrida. E por não gostar. Às vezes eu vinha da feira. Com um monte de coisa. Já enfiava na geladeira ali, ó. Sem lavar. E não lavava nunca. E tirava da geladeira quando era pra jogar no lixo. E aquilo ali me fazia sentir muita culpa. Sabe? Então, você tem que se conhecer. Envolve muito autoconhecimento isso daqui. Eu falei. Bom, ao invés de ficar indo pra feira. Compra as coisas. Depois joga as coisas no lixo. Né? Eu vou trazer pra minha vida. Aquilo que se encaixa na minha rotina. Na minha vida. Então, isso daqui pra mim. O legume congelado. É ideal pra mim. Talvez não seja pra você. Mas pra mim é. Olha só que bacana. Eu tenho legume no meu pratinho. Né? Quando me dá uma fome. Alguma coisa assim. Eu tenho um legume lá já. Lavadinho. Higienizado. Cortadinho. Sim. A gente paga mais caro. No mercado. Quando a gente compra assim. Mas é uma facilidade pra nossa vida. E pros nossos dias corridos. E eu não deixo de consumir. O vegetal. Talvez. Nessa versão congelado. Pode ser que ele perca realmente. Um pouco dos nutrientes. Mas. Ainda assim. O legume tá no meu pratinho. Melhor do que se não estivesse. Né? Então não existe o ideal. Gente. Existe o que é ideal pra sua realidade. Hoje com a internet. A gente tem muito acesso a informação. Né? E a gente vê. Consome. Acaba consumindo. Deixa eu passar a atenção no sal aqui. Pera aí. A gente acaba consumindo. Bastante conteúdo. Né? Aí tem um que fala. Que pode isso. Que não pode aquilo. Que isso é errado. Que não é o ideal. Que não é isso. Que não é aquilo. E a gente fica se culpando. Sabe? Se comparando com a fulana. A musa fitness. Que tem tudo perfeito. De repente. A fulana tem uma cozinheira. Na casa dela. Que já prepara tudo. De repente a fulana adora higienizar a salada. De repente a fulana tem mais tempo do que você. Do que eu. Sabe? Então não existe o ideal. O ideal é o que funciona na nossa vida. Isso daqui pra mim é o ideal, gente. Pra mim é o ideal, tá? Legumes congelados. Claro que eu também como legumes. Coisa fresca, né? Mas eu preciso ter essa facilidade aqui na minha vida. Na minha realidade. Pra me atender no dia a dia. Sabe? Hoje eu não ia ter salada. Acabou meu tomate. Acabou meu pepino. Agora já vai rolar um leguminho no prato. Já traz aqui nutriente. Sabor. Né? Então tá. Gente, tô aqui. O arroz tá pronto já. As batatinhas também já estão aqui. O franguinho tá grelhando aqui. E os vegetais. Vai ser essa a nossa jantinha simples do dia de hoje. Daqui a pouco o palco vai tá aí. Já são... Nem dá pra acreditar, gente. Que já são sete da noite. Tá um solzão aqui. Olha isso aqui, ó. Olha só como bate tudo aqui. E tô com as coisas jogadas ali, né, gente? Porque o Alex tá lá fora. Que eu já vou passar ele pra dentro. Que eu falei pra você, né? Fim de tarde. O Alex vem pra dentro de casa. Eu já vou passar ele pra dentro. E... Já vou tirar as almofadas e passar pra fora. É essa loucura do dia. É um passa pra dentro. Passa pra fora. Até o Alex virar adulto. A viver em paz e tranquilo aqui em casa. Sem ficar colocando a vida em risco. Eu fui pra casa da minha sogra e ela deu muito quitute pra ele lá, sabe? Claro que ela perguntou se podia. Falei que podia, mas ela extrapola. Ela dá demais, sabe? Ela deu além da conta do que era pra ter dado. Desde que eu voltei da casa dela, ele não tá querendo comer muito a ração dele, sabe? Esse que é o problema. A gente acostuma um animalzinho dando outras comidinhas. Aí ele não quer mais saber da ração, né? Não é bobo. Aí ele tá com uma dificuldade pra comer esses dias. Hoje eu tive que dar na boquinha dele. De manhã. Pra ele comer. Aí ele comeu um pouquinho. Mas comeu pouco. Ai, ai. Eu vou virar aqui os filés. Então é isso. Obrigada pela companhia nesse jantarzinho de hoje. Acompanhando aqui o andamento. Então tá. Tá chegando mensagem aqui da mulherada. E ó, tá vendo que eu falo que meu celular também... Tá tudo com problema, gente. Eu abro meu WhatsApp, ó. Eu não consigo abrir. O armazenamento está cheio. Pra continuar usando o WhatsApp, libere pelo menos 20 megabytes no espaço. Não consigo abrir pra... Chega mensagem, não consigo abrir, gente. Tá assim. Então, vamos vendo, né? Tá chegando mensagem da mulherada aqui, das mães, ó. Aí elas vão se reunir com a professora. Porque teve a formatura do teu mãe e a gente ia fazer uma despedida, sabe? Um encontrinho no restaurante. E a gente agora, cada um vai seguindo o seu caminho, né? As crianças. As crianças vão seguindo. É... Vou colocar um pouquinho de água porque tava congelado, né? Pra ficar macio. As crianças vão seguindo, menina. As criançadas da escola do teu mãe vai tudo pra outra escola. E o teu mãe é o único que vai pra outra escola. A criançada tá indo pra escola do governo. Aqui a escola do governo é muito boa, tá, gente? É muito boa. Só que a escola do governo, ela é pra cidadão turco. É um cidadão turco, mas ele também é brasileiro. Nunca podemos nos esquecer disso. Ele não é só turco, ele é brasileiro também. A nossa dinâmica familiar é de uma família intercultural, né? Então, por conta disso, a gente colocou o teu mãe numa outra escola, que é a Escola Internacional. onde metade das aulas é em inglês, né? Pra ele reforçar ainda mais o inglês. Porque acreditamos que pra ele, por ele ter essa dinâmica familiar, eu e o Tola conversamos em inglês dentro de casa. Muitas vezes tem uma que não participa das nossas conversas, né? Então, a gente acha que pra ele é importante. Aí o ruim é isso. Ele não vai ter nenhum dos amiguinhos, mas vai ter que fazer amiguinhos novos, né, gente? Gente, a escola é aqui atrás, de casa, dá pra ir a pé. Aqui atrás, gente, no quadrado aqui de trás. Muito bom. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês a escolinha lá, tá? Vou mostrando tudo pra vocês. E aí a mulherada queria se reunir pra essa despedida. Elas tão marcando ali, tá chegando mensagem no WhatsApp e eu não consigo abrir. Olha, gente, eu vou cozinhando, vai caindo tudo. Vai caindo milho, vai caindo arroz, vai espirrando frango. Depois, quando eu termino, eu venho e limpo tudo, tá? Então tá. Aqui tá um cheirinho delicioso de legumes, ó. Meus leguminhos congelados, já estão descongelados e prontos. Daí pro pratinho. Arrozinho tá pronto. Os filhãozinhos tá grelhando ali. Batatinha também. Daqui a pouco a gente janta. E é isso. Tchau. 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 Tchau.